Mãe, por favor, cara. Caramba, eu e Michael, deixa eu falar uma parada pra você. Eu e Michael, a gente tá vivendo uma crise na nossa relação, cara. Você não tem noção. A gente tem transado apenas três vezes na semana. Vou te dar um conselho, filha. Aproveita, porque depois que casa, piora. A promoção é sua. Eu vou pro Caribe! Jéssica, tem mais uma coisa aqui que eu quero que você veja. Espera aí, que é a minha unha. Ai, meu Deus. Ah, mãe, o quê? Eu não posso, eu vou arrumar minha mala. Tô com pressa. Não, mas é que tem um asteri... Aqui, tem um asterisco. O que que tá... Ah, sempre tem uma letrinha em contrato que a gente não lê. Espera aqui. Tá aí que eu tô conseguindo ver. Aqui tá escrito. Certificate of mariage. Certificate of mariage. Quer dizer que... É, certidão de casamento. Ué, gente. Ué. Uma pessoa precisa ser casada no papel aqui nos Estados Unidos pra poder ganhar a promoção. A gente não conhece ninguém que é casado aqui. E pra quem que a gente vai dar essa promoção? É... Eu tava até, sei lá, uns três episódios querendo te falar isso. Eu tô me sentindo preparada. Eu tô me sentindo pronta pra enfrentar uma coisa mais séria. Fala assim, Jéssica, que eu morro de emoção aqui. Você vai arrumar um emprego? Não, gente. Não é nada disso, mãe. Eu quero dizer que eu tô pronta pra casar. Ah, para de pareçada, Jéssica. Quer casar só pra poder pegar essa promoção aí? Ah, gente. Claro que não, mãe. Que isso? Já tô querendo casar tem umas três temporadas, entendeu? Maicon que fica me enrolando. Ah, filha, eu não vejo a hora de te ver desvestindo de noiva. Mãe, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Vamos focar nessa história do casamento antes que a gente perca o prazo da promoção. Tá, mas assim, como é que a gente vai ter dinheiro pra fazer a festa? Não, mãe. Não vou fazer festa. Eu quero uma cerimônia simples, uma coisa pequena só pra família mesmo. Se você quer, assim será. Ah! Bom dia, sanalfabites! Good morning! Que carinha de felicidade é essa? Vocês não são felizes que vocês nasceram no Meia? Que história é essa? Casamento! Não me fala negócio de casamento, não, que outro dia quase caí nas neiras de casar, hein, gente? Sério? Como é que foi isso? Peguei um gringo na praia, me levou pra casa, fiquei embolada com ele, transando, ficou perguntando um monte de coisa, eu fiquei, yes, yes... Quando eu fui ver, respondi, fiquei casada com ele 30 minutos. Agora, voltando pro texto aqui, quem é que vai casar? Jéssica! Mãe, cala a boca! Para de explanar, cara. Até porque eu não sei se eu vou convidar todo mundo. Oi, querida, nem falei com você direito. Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Stuart Little. Você já tem wedding planning? É, o que que é isso? Wedding planning? Wedding planner! Nem precisa se preocupar, cerimonialista, porque a nossa cerimônia vai ser super reduzida, super pequena, só pra família mesmo. Gente, inclusive eu tô com muita pressa. Jéssica, deixa eu te falar uma coisa, você tá com pressa de casa agora que eu vi, você tá grávida, né? Você tá grávida? Claro que não! Então você tá com verme, amor. Eu tô com verme e já você esqueceu de colocar os peitos, né, Paulo Chavo? Para vocês duas, por favor, hein? Vamos ficar no clima do amor. Jéssica está linda e vai ficar mais linda ainda vestida de noiva. Ai, não precisa também se preocupar com o vestido. Qualquer coisa eu vou nua. Não ligo pra essas coisas. Nossa, isso aqui é tudo bem simplesinho mesmo, né? Tudo bem. Tá bom, vou ficar com a parte do bolo. Pelo menos isso vai ter, né? E deixa eu correr com o bolo, porque senão periga não ter casamento. E aí, ó, já era a promoção! Que promoção é essa? Que prêmio é esse? Cara, o prêmio que a vida me deu de casar com uma... E ganhar uma lua de mel com tudo pago no Caribe! Uhul! Jéssica, agora que eu entendi que você tá casando porque você é interesseira, meu amor. Eu tava estranhando você, Jéssica. Não sei por quê. Estranhando por quê? Não tem nada disso. Eu estou casando por amor, sim. Não tem nada a ver com a promoção. Então vamos fazer o seguinte? Pensei em te ajudar a fazer a sua despedida de solteiro e eu mesma dar pro seu noivo. O que você acha? Se toca, tá, querida? Gente, aliás, eu tenho que avisar pra Michael que a gente vai casar. Bom dia, moçoilas! Oi, querido. Tava falando de você agora. A gente tava falando aqui da sua despedida de solteiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Despedida? Mas eu acabei de chegar. Amor, então, eu queria falar uma coisa com você. É. A gente vai casar. Você, Jéssica, nós somos noivos. Os noivos um dia se casam. É. Você não tá entendendo. Esse dia chegou. A gente vai casar hoje. Sério, chubiruba? Eu não acredito. Depois de passar o resto da minha vida solteiro, tudo que eu queria era casar com você, chubiruba.